Chuchu TV, Hora do Conto! Oi! Eu sou a Chuchu. Hoje é véspera de Natal. Eu adoro Natal. Adoro decorar a árvore de Natal e ajudar a mamãe a fazer bolos de Natal. Mas, você sabe qual é a minha coisa favorita no Natal? Ganhar presentes! Eu adoro ganhar presentes de Natal. Então, fiquem com a gente. Vocês não querem ver que presentes eu, o Taco e a Tcha-Tcha ganhamos? Como fica tudo lindo! Com certeza que sim! Ei, Chuchu e Bebê Taco! O que vocês realmente gostariam de ganhar de presente no Natal? Dino! Pli-pli! Bebê! Eu quero um Dino! Isso é tão doce! Pica-pouca-paco! Meu irmãozinho Taco! Espero que você ganhe um dinossauro fofo nesse Natal! E você, Chuchu? Hum! Você sabe o que eu queria mesmo? Um piano novinho! Chuchu! Espero que o seu desejo de um piano novinho em folha se realize! E você, Tcha-Tcha? O que você sonha ganhar? O que eu realmente adoraria é um grande carro de corrida vermelho! Espero que você ganhe o presente que você sonhou, Tcha-Tcha! É tão legal pensar em presentes de Natal! Ei, crianças! O que acham de sairmos e nos divertirmos um pouco na neve? Sim! Papai, podemos andar de bicicleta? Claro, querida! Vamos lá! É! Isso é divertido! Olá, Sr. Roberts! Feliz Natal, Sr. Roberts! Olá, crianças! Feliz Natal para vocês também! Belas bicicletas! Obrigada, Sr. Roberts! Na verdade, esse é exatamente o tipo de bicicleta que eu queria comprar para o meu filho neste Natal! Espero que você tenha conseguido, Sr. Roberts! Bom, acontece que não! Eu não consegui economizar o suficiente para isso! Talvez no próximo Natal eu consiga para ele! Tchau, tchau! Muito bem, então! Que tal se a gente entrar e decorar nossa árvore de Natal? Sim, papai! Sim, papai! Quem poderia ser? Meninos, é o Papai Noel! Viva! É o Papai Noel! Feliz Natal, minhas queridas crianças! Vocês têm algum desejo de Natal? Há algo que vocês realmente querem neste Natal? Sim, Papai Noel! Com certeza! Bem, vou sentar-me aqui nesta cadeira. E vocês podem vir até mim um a um e sussurrar ao meu ouvido e me dizer o que vocês querem. Valeu, Papai Noel! Valeu, Papai Noel! Você pode ir primeiro, bebê Tacu! Depois você, Tchá-Tchá! Sua vez, Tchú-Tchú! Isto é incrível! Senhor e Senhora Charlie, os seus três filhos desejaram exatamente a mesma coisa. Isso quer dizer que você também pediu? Sério? Mas, eles gostam de coisas tão diferentes. Como isso é possível? Isso porque eles são crianças muito amáveis e generosas. E eles entendem o verdadeiro significado do Natal. Vão em frente, crianças. Digam aos seus pais o que vocês realmente, realmente querem neste Natal. Bom, mamãe, papai, ouvimos o Sr. Roberts dizer ao papai que ele não conseguiu economizar o suficiente para comprar uma bicicleta para o seu filhinho. E quando ouvimos, a gente soube na hora o que nos faria realmente felizes. E era que o filho do Sr. Roberts pudesse ter uma bicicleta. E assim dissemos ao Papai Noel que a gente não queria nada pra gente. O que a gente queria, de verdade, é que nesse Natal, o filhinho do Sr. Roberts ganhasse uma bicicleta. Oh, isso foi adorável, meus amores. Que grande coração vocês têm. Esse é o verdadeiro espírito natalino. Chuchu, Tcha-Tcha e Bebetaco. Estamos muito orgulhosos. O seu desejo de Natal se tornará realidade, queridas crianças. Feliz Natal! Nosso desejo de Natal se tornou realidade. E aprendemos que fazer alguém feliz também pode fazer você mais feliz. Feliz Natal a todos. Espero que você leve alegria a alguém neste Natal. Um dia, enquanto brincava na escola, Tcha-Tcha caiu e se machucou. Por que ele se machucou? Tcha-Tcha teve que ficar sentado enquanto seus amigos jogavam alguns dos seus jogos favoritos. Aquilo o fez ficar triste. Tcha-Tcha ainda estava chateado na hora de ir embora pra casa. E ele sentou sozinho, quieto. Tcha-Tcha, Tcha-Tcha e Tcha-Tcha tentaram animar Tcha-Tcha. Por que você não vem brincar com a gente, Tcha-Tcha? Hum, nós estamos indo jogar um novo jogo. Não vai ser divertido sem você. A mãe de Tcha-Tcha o encorajou-a para ir brincar com as outras crianças. Tcha-Tcha, por que você não se junta a Tchu-Tchu, Tica e Tico? Você vai se divertir e vai esquecer tudo o que aconteceu hoje. Mas Tcha-Tcha continuava triste. Não, obrigado. Eu não quero brincar com ninguém hoje. O bebê então acordou. E começou a engatinhar pela casa. O bebê viu Tcha-Tcha e notou que ele parecia muito chateado. O bebê pegou algum de seus brinquedos favoritos e deu pra Tcha-Tcha. Ele queria que Tcha-Tcha brincasse com ele e ficasse feliz. Mas Tcha-Tcha não quis os brinquedos do bebê. Hum, não. O bebê tentou puxar a Tcha-Tcha para ele levantar e brincar. Hum, hum. Mas Tcha-Tcha se negou a levantar. Não. O bebê então olhou pra Tcha-Tcha com muito amor e carinho e sorriu. Hum. O sorriso inocente do bebê fez com que Tcha-Tcha sorrisse também. E Tcha-Tcha finalmente parou de ficar chateado. Bebê, você é muito querido. Você me animou com seu amor e sorriso. Eu te amo. E para a surpresa de Tcha-Tcha, o bebê o beijou. Tcha-Tcha ficou tão feliz que ele deu uma risada. Obrigado, bebê. Tcha-Tcha então se juntou a Tchutchu, Tchica e Tico em seus jogos. Me esperem, pessoal. Estou indo para brincar. Iba! Todo mundo estava feliz de ver Tcha-Tcha sorrindo de novo. Eles ficaram muito surpresos que o bebê, que é chamado de pequeno, tenha conseguido animar Tcha-Tcha com seu amor. Iba! Amor! Tcha-Tcha-Tcha. Tcha-Tcha. Tcha-Tcha. Obrigado.